E aí galera, beleza? Aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje vamos falar sobre o sistema de DNA que está chegando no servidor LATAM de Mega Man X Dive. Detalhe que é um sistema que está chegando antes no servidor LATAM, antes mesmo do servidor NA. Não sei o que deu, não sei se o NA está tendo baixos números e o LATAM altos números, ou se é para trazer mais pessoas para o servidor LATAM. Eu só sei que esse é um sistema que eu não queria que chegasse de forma antecipada e infelizmente chegou. Tudo que eu tenho medo no X Dive acontece e é isso, não tem jeito não. Mas eu vou explicar mais para frente o porquê que eu não queria que isso chegasse ainda. Mas uma coisa legal que vai chegar também é o sistema de guildas, né? Então eu tinha uma teoria de que ele ia chegar no mesmo tempo de jogo que o servidor chinês, que era mais ou menos um ano de servidor. Mas pelo visto eles trouxeram o sistema de guildas bem antecipadamente. E isso não me incomoda. Sistema de guildas, diferente do sistema de DNA, eu acho mais legal ter assim de começo. Então, parabéns por isso, mas retiro os meus parabéns ao lembrar do sistema de DNA. Mas aí você me pergunta, mas rola o que é o sistema de DNA do Mega Man X Dive? Bom, o sistema de DNA é algo que vai te ajudar muito no quesito, como é que eu posso dizer, melhoramento de personagem. Assim, vai dar aumento de poder e essas coisas? Não muito. Mas você pode ajudar seu personagem a ficar mais forte e dar um buff e aquele gás a mais em certas passivas, passivas de habilidades ativas e por aí vai. Então vamos lá, vamos pegar aqui um personagem, por exemplo. Vou pegar um personagem que eu tenho alguns frags aqui. Cadê? Você vai aqui no sistema de DNA, lembrando que esse sistema de DNA você desbloqueia ele quando você chega no nível 50 de conta, tá? Você não vai ter ele logo de cara. Você tem que chegar no nível 50 de conta e aí sim o sistema de DNA vai ser liberado. Outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte, o sistema de DNA, ele não vai chegar pra todos os personagens de uma vez só, não. O sistema de DNA no servidor chinês, ele foi sendo liberado em waves, né? Em ondas. Como assim em ondas? Com toda certeza, se você usa por algum acaso o X inicial, ele é um dos automáticos a ter o sistema de DNA. DNA que é bem aqui. Cadê? Aqui. Bom, o sistema de DNA funciona do seguinte forma. Nós temos o Fixed DNA, o Recombined DNA e o Inherited DNA. Não sei como é que isso vai ser chamado lá no Latam, mas enfim, né? Então é o seguinte, o Fixed DNA você vai liberar passivas para o seu personagem. São passivas que melhoram coisas que o personagem já tem. O X, por exemplo, ele tem aqui, ó. Ele tem o aumento de capacidade de Buster, ou adaptação de Buster. Então ele reduz o dano recebido em 15% quando você está equipado com um Buster. Aí depois, ele tem o Electric Shock Amplification. Ele aumenta a chance do Electric Shock Warhead causar stun por 30%. Então ele tem 30% de chance do Electric Shock Warhead causar stun. Isso é muito bom para quem tem essa arma aí quase no talo, né? Muito bom também. Aí temos o Maverick Hunter. Quando você está enfrentando um Boss, aumenta o dano infligido em 6%. Quando você está atacando um Boss... Não, quando você é atacado por um Boss, reduz o dano recebido em 6%. Então, você dá dano e aumenta o dano em 6%. Você toma dano e diminui o dano em 6%. Então o Axe, ele mexe bastante com isso. E aí nós temos aqui o Recombined DNA. O que seria o Recombined DNA? O Recombined DNA, diferente do Fixed DNA, eles são passivas aleatórias. Sim, passivas aleatórias. Então, dentro dessas duas, quatro, cinco boxes que temos aqui, pode vir as seguintes passivas. Por exemplo, aqui ó, na Box 1, na Recombined tem Immobilize Special Attack, Defense Reduction, Damage Enchantment, Damage Reduction, Slow Resistance, No Weapon Resistance, Mid Range Boost. Vem tudo isso aqui dentro do primeiro DNA. Então, você pode tirar qualquer um desses, vai depender da sua sorte. Aí tem o Recombined DNA 2, 3, 4 e o 5. Claro que do 3, 4 e 5, o negócio já vai melhorando um pouco mais. No 1 e no 2, é meio meme. O que pode acontecer aqui? O que pode acontecer aqui, é que por exemplo, você vai lá e faz o Recombined DNA 1. Aí você tira, sei lá, aumento de dano de ataque especial. Então aqui, quando você acerta um alvo, você recebe um encantamento de status que aumenta o dano infligido em 6%. Beleza. Mas tem a chance de você tirar a mesma coisa no DNA 2. No DNA 3, o negócio já vai melhorando um pouquinho, sabe? E no DNA 4, também vai melhorando aquele pouquinho assim. Só que daí, se você tirar, por exemplo, aqui, o dano de encantamento, ele já vai melhorar aqui pro 2. Então você teria o dano, o DNA 1, 2, 4 com encantamento de especial. E o DNA 5 já é diferente também. É como se o DNA 1, 2 e 4 fossem meio que damage. E o 3 e 5 fossem mais pra mobilidade, a chance que você tem de acertar e etc e tal. Então é aleatório, tá? São todos aleatórios. Esse INRITED, INRITED DNA, você pega, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Você pega o 0 e você tem a chance de pegar um DNA que tem no 0, na aba de recombiné de DNA. Então, se você for aqui e liberar, sei lá, qualquer uma dessas 5 abas aqui do DNA recombinado, você pode pegar qualquer um desses 5 DNAs do 0 e botar no X, por exemplo. Ah, tipo, dei sorte e tirei um mega passiva braba no 0, mas na verdade eu não queria pro 0 porque não fica bom nele. Eu queria no X. Então você vai lá e bota o 0 aqui. Você vai precisar desse ticketzinho aqui. E aí, pra melhorar a porcentagem, né? Porque não é garantido que você transfira a passiva de um char pro outro. É porcentagem de chance. Ou seja, você tirou, como eu tava falando, né? Você tirou uma passiva muito boa no 0, mas é uma passiva que só fica boa no X. Mas ele tá lá no 0. Então você tem que ir aqui no 0, usar esse cupomzinho pra aumentar a sua porcentagem. Sem ele você já tem uma porcentagem. E aí você vai lá e vai ter uma chance de passar pro X. Se não passar, tenta de novo depois. Mas não vai ser, tipo, ó, 85%. Vou conseguir a chance de não conseguir, porque você tá 85%. Ainda tem a restante das porcentagens. Então, sabe como é, né? Então, uma geral bem tranquila sobre como funciona o sistema de DNA. O fixed, o recombinado e o, provavelmente, o encantamento, o encantado, sei lá o quê. Ou o ajudado, sei lá. Agora vamos falar como desbloqueia. Pra você desbloquear esses DNAs, você vai precisar do quê? Você vai precisar de dupe do personagem, né? Você vai precisar de fragmentos dele. E você vai precisar de DNA Point. Pra fazer isso é muito simples. Ah, eu quero fazer aqui a primeira liberação aqui da primeira habilidade dele. Então, você tem que ter 30 fragmentos do X e os pontos de DNA. Aí você vai lá e desbloqueia. Mas, tem uma regra. Pra você desbloquear, o personagem tem que ter 1 estrela no primeiro DNA, 3 estrelas no segundo DNA e 5 estrelas no último DNA. A mesma coisa funciona para o DNA recombinado. Aqui, você já precisa duxar 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. No outro DNA, aqui no Inrited DNA, cara, difícil falar isso, hein? Nisso aqui, você não precisa de estrela. Você só vai precisar duxar, como eu já falei, tá? Então, é muito simples. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui a Aylia como exemplo. Vamos ver se dá pra liberar dela aqui, ó. Dá pra liberar o primeiro recombinado. Vamos fazer aqui, ó. Vamos liberar o meu aqui que vem. Ó, liberamos aqui, ó. Se você tiver 75% ou mais de HP, aumenta o dano em 4%. Já gostei. Já achei muito legal. Mas aí, se você não gostar, o que você faz? O meu jogo travou. Então, vamos aproveitar que o jogo tá travado, né? E vamos continuar explicando aqui. Ah, eu não gostei. Então, eu vou fazer o quê? Se você ainda tiver fragmento de personagem, você vem aqui e dá um recombine. Ó, resolveu destravar. Aí, você dá o recombine e ele vai te dar outra passiva aleatória. Entendeu, guys? Se você joga um Blitz Braves Souls pra ficar de fácil entendimento, lá no Blitz Braves Souls ele tem o pincelzinho. O pincelzinho serve pra você mudar o substatus de qualquer equipamento. Pense nisso aqui como o substatus de um equipamento do Blitz Braves Souls que você pode refazer quantas vezes quiser, enquanto você tiver pontos de DNA e fragmento de personagem. Muito simples, bem tranquilo. É assim que funciona, pessoal. Então, repassando. Fixed DNA são habilidades de personagem, do seu personagem. Não dá pra mudar, não dá pra pegar melhores, nem nada. Recombined DNA são passivas aleatórias. E esse DNA encantado, ou sei lá o que, ou encantamento de DNA, são DNAs que você pode transferir de um personagem para o outro, mas existe porcentagem, né? Uma chance. Existe uma chance dele passar ou não passar. Tá bom, pessoal? Agora, só pra finalizar, então, onde pega esses DNAs aqui, esses DNAs de pontos e tudo mais, você pega simplesmente em missões evento, missões diárias e etc. Muito simples. Então, pessoal, considerações finais aqui, só do porquê que eu não queria que isso chegasse agora, tá? Só pra explicar de vez aqui do porquê que eu não queria que isso chegasse agora. Porque é um sistema que vai exigir que a pessoa invoque muito. Isso vai exigir que a pessoa faça muitas invocações. Porque não existe outras formas de um free-to-player conseguir frag de personagem sem ser por box. Ainda mais de personagem rank S. Tudo que dá pra fazer é conseguir fragmento de personagem rank B, rank A. que é fácil, é mais tranquilo, né? Por exemplo, missões evento, como, por exemplo, você pega lá fragmento do zero, você pega fragmento de tal personagem e tal. Beleza. Só que, se você não sumona muito, e o seu, por exemplo, Mega Man rank B tá sem nenhuma estrela, você não vai conseguir fazer o DNA enquanto você não pôr uma estrela nele. E você não vai conseguir continuar fazendo o DNA pra melhorar ele ainda mais, se você não deixar ele 5 estrelas. E se você deixar ele 5 estrelas, você não vai ter fragmento pro DNA. Isso vai exigir que você invoque muito. Isso vai exigir que você sumonem tudo e quanto qualquer banner que existir na face da Terra. Pra você poder pegar mais memory patches. Então, quanto mais você sumonar, mais você vai ter. E isso não é legal pra quem é free to play. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Se você já deixou o seu, por exemplo, Awaken Zero 5 estrelas, beleza. Mas você tem character patches, ou memórias de personagem, ou fragmentos o suficiente pra fazer o DNA dele. Você vai ter fragmentos o suficiente. Se você já deixou, por exemplo, o seu base XZ 5 estrelas. Você vai ter fragmentos o suficiente pra fazer o DNA. Sem que você invoque muito. Você não tem recurso de sumon. Pense como se você não tivesse element meta, ou você não tivesse nenhum tipo de recurso. Pense. Pense nisso. Pense nisso. Eu vou deixar pra vocês refletirem. Só pensem nisso. Pensem sobre esse sistema. É um sistema bom? É. É um sistema amigável? É vocês que vão me dizer. Tá bom, pessoal? Então, aqui é o Hollow. Muito obrigado a todos. Fiquem todos muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. E fui.